Está procurando uma loja de jogos, consoles e acessórios com os preços mais baratos do Brasil? Acesse aqui na descrição o link da Gamernauta e use o código Mestre do COD para 10% de desconto. Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 3 aqui galera, dessa vez voltando com a nossa série tutorial de camuflagem gurizada. E a camuflagem que eu vou fazer hoje é do Joker do Coringa gurizada. Então vamos a camuflagem aqui, vai ser com uma arma especial aqui né cara, que eles lançaram por DLC. Então caso você tenha e queira fazer essa camuflagem mano, faça aí que vai ficar da hora. E a arma que eu vou fazer é essa aqui galera, a chave inglesa, beleza? Eu já fiz aqui ó, e vou ensinar passo a passo para vocês como que faz. Então vamos criar desde o começo aqui. Ficou muito show, já testei para ver se ia ficar legal. Então vamos recriar aqui. Vamos estender ela em toda a nossa chave inglesa aqui. Vamos pintar ela com esse segundo roxo aqui tá galera? Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar o quadrado arredondado. Você vai ter que dar uma giradinha nele porque ele fica meio torto ali, beleza? E você vai colocar bem embaixo daquele quadradinho ali ó mano. Tem um quadradinho e duas bolinhas ali ó. Você coloca bem ali, bem assim do jeito que tá. Tranquilo. Agora a gente vem aqui e pega esse daqui tá? Vamos girar ele aqui. Dar uma aumentadinha nele aqui. Deixar ele bem retinho para ficar bacana. Tá aí galera, agora a gente vai utilizar esse verde aqui tá? A gente coloca esse verde aqui. Agora a gente vamos lá nas formas novamente. Pega essa aqui ó, bandeira de golfe. Vamos pintar ela de vermelho. Um, dois, três, quatro. A quarta variação do vermelho. Você aperta aquele botão Toxic Queen aqui para ele fazer essa giradinha assim ó. Para a gente colocar aqui. E vai mais ou menos aqui tá galera? Deixa eu acertar aqui. Mais ou menos assim já tá bacana. A gente volta aqui e pega mais uma vez o quadrado arredondado. Vamos pintar com o quarto vermelho também. Um, dois, três, quatro. E vamos colocá-lo aqui, gurizada. Tem que ficar bem certinho assim. E ficou bem da hora mano. Porque tipo ali os dentinhos da chave inglesa. Ficou da hora pra caramba. Meio amarelo ali também. Ficou da hora mano, na moral. Bom, era mais ou menos isso aqui galera. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar, cadê? Cadê, cadê, cadê? Aqui ó, esse aqui de novo. Vamos pintar ele de preto. E vamos girar ele aqui ó. Beleza. Aqui não faz tanta diferença assim. Deixar bem certinho. Mas coloca mais ou menos assim que tá bom. Vamos aqui em forma de novo. Vamos pegar o círculo pra fazer o olho. Bom galera, essa camuflagem aqui é uma camuflagem bem fácil. Que vai ficar bem da hora mano. Eu vi um cara jogando com ela. Então decidi criar aqui mano. Lembrando velho, se você apoia essa série cara. Deixa aquele like. Não é toda hora que eu trago essa série. Porque não tem tantas camuflagens da hora assim pra mim fazer. Pelo menos que seja fácil de eu fazer pra vocês né cara. Porque camuflagem é muito complicado. Aí é zoado né mano, de trazer aqui mano. Então eu faço camuflagem fácil. Que fica da hora também tá. Então a gente pinta aqui o olho dele de amarelo. Agora a gente vai pegar aqui pra fazer o cabelo ali. Pode ser esse aqui mesmo, gurizada. Vamos pintar de verde aqui. Um, dois. Pode ser esse verde aqui mesmo. Vamos colocar ele aqui. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Calma aí galera. Deixa eu pegar outro aqui. Porque esse aqui não ficou tão legal. Vamos ver outro aqui. Vamos ver. Não sei qual que fica legal aqui mano. Vamos botar esse aqui pra ver ó. Um, dois. Beleza. Esse aqui fica mais legalzinho ó. Coloca mais ou menos aqui. E agora aqui pra finalizar a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aqui. Cadê? Cadê? Aquele que eu quero meu garoto. Esse aqui ó galera. O rabisco. A gente pinta ele de preto. Estende ele em todo o rosto aqui. Só pra dar um detalhe. Aí você vai apertando R1 tá galera. Pra deixar ele com uma opacidade um pouco mais fraca mano. E você deixa aqui na 60. Que já tá da hora. Bom. Do outro lado não precisa fazer nada tá galera. Porque não aparece na gameplay mano. Então. No mais era isso aqui. Agora a gente vai testar. Fiquem aí que eu vou testar. Vocês vão ver que vai ficar show. Vamos salvar aqui. Beleza. Ficou praticamente a mesma coisa as duas ó. Então vamos embora. Vamos testar aqui. Vamos aqui nas partidas personalizadas. E vamos testar aqui. Iniciar o jogo. Deixa eu ver. Calma aí. É. Já tá aqui. Vamos embora. Vamos testar aqui. Ver se vai ficar da hora. A gurizada. Lembrando mano. Se você gostar já sabe. Deixa aquele like. O favorito pra ajudar na divulgação do vídeo. E do canal. E me deixa um comentário. O que vocês acharam dessa camuflagem. Que eu estou trazendo aqui para vocês hoje cara. Mano. Se você apoia a série cara. Deixa aquele like. Vamos tentar bater aqueles 300 likes de lei aí. Que vai ser muito importante. Vai ser bem legal aí. Pra dar motivação. Pra gente tá trazendo mais vídeos. E mais camuflagens né cara. Só lembrando também. Que se você não for inscrito. Não se esqueça. De se inscrever né cara. Que é importante pra você tá recebendo aí. Os vídeos do canal. Na augurizada. Tá aí. Vamos esperar acabar o tempo aí. Pra gente ver né. Que tá em preto e branco. Mas ficou muito show velho. Na moral galera. Olha só mano. Achei que ficou muito da hora. Vamos ali perto do sol. Pra vocês verem. Se liga só. Ficou da hora pra caramba hein véi. Se você quiser botar mais algum detalhe nessa parte roxa aqui mano. Fique à vontade cara. Eu não coloquei nada ali. Mas se você quiser incrementar aqui. A camuflagem fica da hora também mano. Então no mais era isso aí galera. Já estamos aqui com mais uma camuflagem pronta. Se você quiser mais camuflagem cara. Tem uma playlist aí com um monte de camuflagem da hora pra você fazer. Basta dar uma conferida aí no canal. Então tá aí galera. Vou me despedindo por aqui com mais uma camuflagem da hora pra vocês aqui. Falou. Até mais. Fui.